Então, dificuldade de concentração, não conseguir dormir direito, tá com uma rotina muito pesada, até dói a cabeça, sabe? No final do dia, de tão puxado que tá o seu dia, tanta coisa que você teve que lembrar de fazer pra fazer. Podem ser sinais de que sua cabeça tá cheia demais, esvaziar a mente, esvaziar, usar técnicas pra esvaziar a sua cabeça, uma técnica simples pra esvaziar a sua cabeça de manhã, no meio do dia ou antes de dormir, em algum momento do dia, que às vezes tem muito lixo na nossa cabeça, então esvaziar a sua cabeça traz um potencial enorme pra aumentar o seu foco, aumentar a sua concentração, você conseguir estar mais presente no que você tá fazendo e diminuir essa sensação de cansaço, de pesado, de estar sendo esmagada, tá? Se sua cabeça tá cansada e você chega em casa cansada, a probabilidade de você passar isso pro ambiente familiar é muito grande, você perde a paciência, aí quanto mais coisa você vai vendo que tem que fazer, mais coisa vai entrando pra sua lista, sabe assim? Quando vem a agenda da escola, cinco bilhetes de uma vez pra você responder, a escola que pede, a chefe que pede, mais a sua cabeça vai cansada e vai piorando. Mas você tem que dar uma pausa nisso, e é isso que eu quero explicar, como é que você tira isso da frente, pra sua cabeça ficar mais aliviada, ficar mais tranquila, pra dar conta disso tudo, porque você precisa dar conta dessa rotina, é filho, é casa, é trabalho. Vamos lá. Quando a sua mente tá cansada e você puxa o checklist várias vezes ao dia de tudo que você tem que fazer, você também começa a ter pensamentos assim, aí eu não vou dar conta, eu não aguento mais, eu vou explodir, eu não aguento mais a sua rotina, e isso vai piorando. Isso, o seu raciocínio vai ficando mais lento, você fica mais difícil pra você resolver as coisas. E aí quando tem um problema no trabalho, e que daí as pessoas dependem de você, pra você ter criatividade, pensar numa solução, você tende a explodir primeiro, ou você trava. E aí você não consegue resolver. A criatividade cai bastante também, né? As pessoas estão esperando de você, pra você entregar o extra, o 120% no seu trabalho, você tem que entregar além, a gente fica, nossa, como que eu vou entregar além? Minha cabeça tá explodindo. Não dá, eu tô muito cansada, não tem como entregar além. E aí, assim, quando é que isso vai diminuir? Só quando o seu filho crescer? Só quando você se aposentar? É muito tempo pra gente esperar. Não dá pra esperar isso tudo. Você vai pirar se você tiver que esperar. Ou então assim, vai estar tão tarde que você fala assim, nossa, não valeu a pena passar por tudo isso e esperar, sei lá, 10, 15, 20 anos pra você conseguir ter esse tempo, né? Então como é que a gente lida com esse tipo de ansiedade, com essa, é uma bagunça de preocupações que a gente tem nessa cabeça. Tem jeito? Tem. É mais difícil você lidar com ansiedade, escuta essa frase, é mais difícil você tentar se livrar da ansiedade do que você saber lidar com ela. Bora, então vamos saber como é que a gente faz pra controlar a ansiedade. A sua mente, ela funciona o seguinte, ela é mais ou menos como funciona o HD de um computador. Se estiver muito cheia, que esse é o comentário que a gente viu aqui da André, que você fica cansada, que você fica muito lento, ela para de processar, limpar o seu HD. Pega uma folha de papel, uma caneta e anota tudo. Tudo que tá na sua cabeça, absolutamente tudo que vem. É conta pra pagar, é escola pra renovar matrícula, que tá na fase agora de renovar matrícula, é mercado que tu vai fazer, é o carro que precisa arrumar, é a roupa que precisa mandar na costureira. Eu tô falando coisas, inclusive, que eu tenho. Coisas que eu preciso mandar pra costureira pra arrumar, coisas do trabalho que eu preciso fazer, relatório, reunião, estudo, enfim, tudo. Com certeza, a sua lista vai ser gigante. Anota tudo, desde um projeto importante até coisas não muito importantes pra fazer, e descarrega, literalmente, tira tudo que tá na sua cabeça, e passa pro papel. O papel vai suportar muito mais informação do que a sua cabeça. Ele vai suportar em que sentido? Ele não vai pirar, ele não vai pifar, ele não vai esquentar, e ele não vai travar. Em contrapartida, a sua cabeça, quando tá limpa, você vai perder essa sensação de cansaço, o seu raciocínio vai ficar um pouco mais rápido, e você vai conseguir processar melhor os próximos passos. Por enquanto, você limpou sua mente, e às vezes acontece assim, quero dormir e eu não consigo dormir, porque eu tô pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Tem gente que tem o hábito de rezar antes de dormir, e no meio da oração começa a pensar, ou quer meditar antes de adormecer, e no meio da meditação começa a lembrar. Pega o papel naquela hora mesmo e anota tudo. Não tenha dó de gastar papel nesse momento, tá? Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti